A Luta Ele Venceu Só ele que podia, com o gigante filisteu Só o Gavizinho que podia, vencer uma luta assim Só o Gavizinho que podia, pois tinha Deus em si Só o Gavizinho que podia, a Luta Ele Venceu Sim, só ele que podia, com o gigante filisteu Embora o menino pequenino venceu o leão Com grandes passos, com o urso, com as próprias mãos Então, então, ele encheu, ele encheu, ele encheu, ele encheu Deixou bem pesado, para o gigante e ele avança com a pedra na mão Só o Gavizinho que podia, vencer uma luta assim Só o Gavizinho que podia, pois tinha Deus em si Só o Gavizinho que podia, a Luta Ele Venceu Sim, só ele que podia, com o gigante filisteu Embora o menino pequenino venceu o leão Com grandes passos, com o urso, com as próprias mãos Então, então, ele encheu, ele encheu, ele encheu, ele encheu Então, ele encheu, ele encheu, ele encheu, ele encheu Deixou bem pesado, para o gigante e ele avança com a pedra na mão Então, ele encheu, ele encheu, ele encheu, ele encheu Deixou bem pesado, para o gigante e ele avança O gigante vai ao chão Ih, morreu